Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melo, sou o Caio Nobre, sim bora para mais um conteúdo nesse canal delicioso, sim rapaz, dessa vez com o trailer de DLC de Elden Ring, sim rapaz, o perfil oficial do Elden Ring pegou a gente surpresa ontem lá no seu Twitter, anunciando que nós teríamos aí um trailer de anúncio e gameplay e com data de lançamento desse novo conteúdo também, que estava muita gente ansiosa aí para poder ver e tudo mais. Mas sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, a gente vai conferir esse trailerzinho aqui todos juntos, tá? Se você curte o nosso conteúdo, você já está ligado aí no esquema, deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, não reparem esse fundo aqui meio que vazio, tá? Como vocês podem ver, porque a gente estava passando por reformas aqui em casa e tudo, a gente está dando uma ajeitada aqui no meu escritório também, onde eu uso para poder trabalhar, gravar os vídeos e tal. Então, em breve vai ter mais algumas coisinhas ali no fundo para vocês, tá? Então, sem mais delongas, minha gente, deixa eu trocar a minha tela aqui para a gente poder conferir esse trailer de revelação do Elden Ring. Espera aí rapidão, que não está aparecendo, agora está. Vamos lá, de revelação da DLC do Elden Ring, Shadow of the Earth Tree. Então, bora dar uma conferida aqui, eu deixei parado aqui nessa estreia que eles fizeram nessa contagem de 10 segundos, bora lá, deixa eu ver se o som aqui está saindo de boas, parece que não está. Aguentei rapidinho, gente, meu som aqui não está saindo de boa não. Deixa eu só ver o que que rolou, se está tudo certo aqui, ao que tudo indica, está tudo certo, sim. Vamos lá, eu não sei se teve um áudio mesmo aqui, deixa eu ver. Peggy 16. Ah, boa, beleza. É porque a contagem estava sem som mesmo, né? Vamos ver. Eita, peraí, tem legendinha, ó, por... Ah, beleza, deixa eu só subir minha câmera. Show de bola, aqui. Bacana. Vamos dar uma voltadinha, só para a gente poder conferir o que que eles estão falando. Eita, peraí, tem legendinha, ó, por... Por meio da confissão. Caralho. A direção de arte desse jogo é maravilhosa, né, bicho? Não é nada mais aterrorizante. Esse mundo vasto, hein, galera? From Software. O sangue deve ser derrubado. O sangue deve ser derrubado. Porra lá, ará, é o tamanho disso, cara. Que louco, velho. Eita, nós. Aqui as boss fights vão deixar a gente, ó, no grau. Mother, wouldst thou truly lordship sanctioned in one soul bereft of light? I presume you, too, are keen to know Just what kind Mechala is doing here. Akela. Irmão, olha os chefes dessa parada, velho. Que que é isso? Those stripped of the race of gold, shadow in death. The new race of Mesmas, Flemish. Come on. Shadow of the Earth Tree. Que doideira, irmão. Cara, a direção de arte desse jogo, design de personagem e tudo mais, é lindo. Olha aí, ó. 21 de junho de 2024. To get in-game bonus gesture. Ah, tá. Beleza. Vou pegar o gesto in-game pra poder utilizar no personagem e tal. Fazendo a pré-venda. Show. Meu irmão, eu tinha visto isso daqui, velho. Olha essa edição de colecionador da Earth Tree, velho. Do Shadow of the Earth Tree. Que coisa linda essa estatueta, cara. Meu amigo, pessoal da From Software, da Bandai Namco aí, eles estão de parabéns porque eles sabem fazer um trampo muito foda com base nos seus personagens. E é o que eu acabei de falar, né, cara. O design de personagens do Elden Ring, não só o design de personagens, né, design de cenários também, sempre foi muito espetacular. O jogo completo que a gente jogou lá atrás e tudo. E pelo que a gente tá vendo aqui também nesse trailer da DLC, eles estão elevando ainda mais o nível da parada, entendeu? Então vai ser muito, muito foda. Acho que acabou, né? Acabou, acabou. Estamos bem no finalzinho aqui já do vídeo. Então, minha gente, muito, muito da hora, cara. Como já era de se esperar da From Software, da Bandai Namco, né, num trampo como esse. E tô muito animado, velho. Tô muito animado pra poder jogar essa DLC, pra poder voltar ali, como eu disse, né, no decorrer da nossa, nosso react aqui. Enfrentar aqueles bosses que foram mostrados ali pra gente poder ficar naquele grau do sal que a gente sabe como é que é bem, é bem padrão nesse tipo de jogo, né? Então vai ser muito legal, cara. Agora eu quero muito saber aí a opinião de vocês. Se vocês gostaram de tudo que foi mostrado aqui. Se vocês curtiram os desafios novos que nós iremos enfrentar, se vocês curtiram essa edição de colecionador aqui, embora, né, aqui no BR poder adquirir uma parada dessa deve ser bem complicado, né? Deve ser não, né? É bem complicado em termos de preço, mas muito da hora, cara. Muito da hora. Então deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse reactzinho, trazendo um jogo diferente aqui pra vocês, né? A gente chegou a fazer uma cobertura do Elden Ring aqui no canal lá atrás, quando o jogo foi lançado e tudo. E a gente deve trazer algumas coisas relacionadas à DLC também. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido. Um beijão pra todos vocês aí. Não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal, ativam o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Até mais e fuemos, minha gente.